Na garantia da defesa da legalidade democrática, na manutenção da ordem e tranquilidade pública, na prevenção da delinquência e combate à criminalidade, comemoremos o 42º aniversário da Polícia Nacional. Sob o lema, saudemos o 28 de fevereiro, combatendo a corrupção e o nepotismo no seio da Polícia Nacional. Pela ordem e pela paz ao serviço da nação.